Música Sábado, abertinho, eu dou um salão de garfieira Dançando, não perco um baile de lá É um prazer que não se traduz vendo carlinhos de Jesus Sorrindo, sambando, gingando, girando o seu par No repertório só pinta a samba de primeira Geraldo Pereira E não se confia, pesa, não sobe, se presa, não pode parar Maestro Nelcio, palco na frente da banda Agita, trombone, faz solo e provido comanda, só falta dançar E o barilho de sábado à noite é uma alma de samba E o barilho de sábado à noite é uma alma de samba Brasileira 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 Porto Vinheta do Sábado Só no Sábado à noite Obrigado